O coquetel de lançamento do Empreenda Limeira, edição Três Pilares, aconteceu nesta terça-feira, dia 12 de março. E para explicar para a gente o que vai ser essa edição de 2024, essa primeira edição, eu tenho o Éder Júnior, idealizador do projeto. Éder, me conta quais são as grandes novidades do Empreenda, edição Três Pilares. O evento que acontece agora no dia 23 de abril, a partir das 14 horas, tem como a sua principal atração o Tiago Nigro, Maíra Cardi e o Tiago Candonga. E tem a sua principal novidade já o local. Nós precisamos mudar até mesmo pela grandiosidade do evento. Então a primeira delas é o novo local que acontece lá no Espaço Nações. Nós vamos ter também painéis, que serão de forma gratuita para a população que queira ter um conhecimento, que queira adquirir conhecimento. Nós vamos ter essa oportunidade lá. E além do mais, nós temos também as vendas para o online, que vai ser a todo o Brasil. Então para você que esteja em qualquer lugar de todo o Brasil, pode estar adquirindo o link para acompanhar o evento que acontece no dia próximo, dia 23 de abril. Bom, e para quem não conhece, o que é o Empreenda Limeira? O Empreenda Limeira é um evento que nós reúne pessoas gabaritadas para trazer para a nossa cidade conhecimento. Então a gente reúne no mesmo ambiente pessoas com a mesma ideologia de adquirir conhecimento e network. Então o Empreenda, na verdade, ele vem para fomentar o empreendedorismo. E para aqueles que nunca participaram do evento, qual que é a importância de se inscrever e participar dessa edição Três Pilares? Que na verdade, assim, todo movimento que é feito, né? A questão da ambiência, de se preparar, é justamente para que eles se desenvolvam, né? Ou tem uma ideia, um insight, uma ideologia para participar, para ter uma nova empresa, um novo conhecimento, uma nova venda. Então eles têm que participar desse programa do Empreenda Limeira, que está na sua edição Três Pilares, que acontece agora no dia 23 de abril. Bom, e para participar, como as pessoas devem fazer? Tem que se inscrever? Até quando vai as inscrições? Para se inscrever, para participar do Empreenda Limeira, é só clicar no link, né? Na página do Instagram, arroba Empreenda Limeira. Lá vai ter o link com o Simpla, que você pode adquirir o seu ingresso. É, Dere, eu fiquei sabendo que vai ter um evento também, um concurso, durante o Empreenda Limeira Três Pilares. Que concurso que é esse? Nós estamos com uma parceria, junto com a Liga do Conhecimento, né? Liga Empreenda. E nós vamos ter um concurso para empresas inovadoras. Então, nós vamos lançar esse concurso para empresas que têm esse interesse, se inscrever, para que você participe desse programa. A vencedora vai ganhar bastos prêmios, como acompanhamento contábil, acompanhamento de marketing, rede social, acompanhamento jurídico, entre outros prêmios aí. Bom, então vamos dar o serviço completo para todo mundo. Dia 23, qual o horário, o espaço, para a galera não se perder aí? Vamos lá, então, dia 23 de abril, a partir das 14h, nos Espaços Nações, acontece a edição Empreenda Limeira Três Pilares, com Tiago Negro, Maíra Carda e Tiago Candonga. Imperdível, espero vocês lá. Se você gosta de empreendedorismo, então já corre fazer a sua inscrição e participar deste evento tão imperdível. Com imagens de Gustavo Pudim, Notícia Viganó para Educadora. Educadora